E aí galera, beleza de nota com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje vamos tunar mais uma vez, ou mais uma vez, mais um carro do novo DLC, dessa vez vai ser o caveirão boladão e depois a gente vai fazer testes, testes, mas testes de blindagem, eu só vou tunar aqui, olha o caveirão, que louco, um caveirão policial né mano, deixa ver quanto é que ele custou, é uma coisa que você pode ver também aí, 3 milhões e 100, 100 mil, não sei se vai ter customização pro, cabe gente pra cacete ali mano, ó, vai melhorar a blindagem dele, freios, motor, buzina, luzes, faróis, ó, tem estampa, deixa eu ver qual estampa que tem pra ele, meu Deus, vamos colocar essa daqui, cara, eu não tô querendo mudar essas cores escuras não, acho que vai ficar zoado mano, pintura, vou deixar assim, olha, dá pra colocar canhão de água velho, caraca, transmissão, turbo, rodas eu vou deixar o original, janelas, bom, eu não vou mexer nisso aqui, vamos sair do complexo pra ver o caveirão, caraca, olha o tamanho disso mano, mano, eu não gostei muito desse local aqui não, cara, achei, achei meio zoado, tá ligado, ficou meio estreito, ó, tem lugar pra 1, 2, 3, 4, talvez 5, lá atrás eu não sei se abre, vamos fazer o teste aqui pra ver se abre, não, pelo jeito não galera, não tô vendo porta nenhuma ali não, aqui tem ó, tem como, não, é só pros pilotos mesmo, caraca moleque, bom, eu vou ali na cidade pra dar aquela rebocada nos carros, ó, tamo aqui na cidade galera, vamos dar aquela rebocada nos carros aqui pra ver, ó, ó, ó o jato de água, os dois jatos mano, funciona, caraca, só que ele não tem armas, aparentemente não tem armas, é só pra fazer essas missões pra abrir caminho e tal, vai lá, reboca, reboca, ele não é tão rápido, mas, ó lá, ó, entrou na frente, ele tá levando, ó, mais um, vamos ver isso aqui, caminhão, velho, queria pegar um de lado, tá ligado, só pra ver, ó, nada para ele, mano, nossa, sai da frente, gente, nossa, o cara até bugou ali, mais um, vamos ver qual é as portas que ele abre aqui, só pra gente tirar essa dúvida, é, portas, todas, é, só aquelas ali mesmo, né, cabem os manos ali dentro, e a polícia tá vindo aí, vamos deixar a polícia atirar aqui, deixa eu, ó, meio dano, toma um pouquinho de dano, toma um pouquinho de dano, vai policial, sai, mano, que pena que toda hora que eu tô gravando aqui, tá de noite, velho, olha lá, olha lá, olha lá, insano, mano, ó, os caras não conseguem parar o carro de me sentando me parar, não para não, mano, imagina isso aqui descer na mega rampa, vai ser insano, mano, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, tá aí o caveirão, depois eu trago um vídeo específico, olha isso, mano, mano, de lado, ele joga muito longe, ó, de lado, ó, ó, de lado ele é muito forte, cara, vou bater nesse carro de lado, de lado ele é muito potente, cara, depois eu trago o vídeo aí testando a blindagem dele, tá, quanto tiro de RPG ele aguenta, essas coisas, tá ligado? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, se gostou já sabe, olha isso, cara, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal, obrigado por assistir, até a próxima, ó, e fui!